A candidatura do MPD esteve na zona de Gilbispo e prometeu desencravamento das localidades do interior de Santa Catarina para dinamizar a economia da região norte e fortes apostas na habitação social, saúde e educação nos próximos cinco anos. A candidatura do MPD por Santiago Norte visita a zona de Gilbispo e arredores de Assumada. Nos contactos porta-a-porta, Austelino Correia fala de mega projeto de construção de estrada que passa por Gilbispo e termina na zona de Bolanha. Hoje não retoma na Gilbispo porque ali não tem um projeto interessante, um grande projeto, um mega projeto de construção de estradas que começa na Cruz dos Picos, passa para Pico Vermelho, entra São Formoso, Boa Entradinha, Pau Verde, entre Picos, Gilbispo e também até Bolanha. Não sei, mas nos adversários políticos estão ali, como no começo de asfalto, nesse parte ali, esse confunde pessoas de Gilbispo por cabeça, uma estrada está para ali, é que é verdade. Não retoma asfalto ali porque não tinha feito preparação de piso, se não quer retoma asfalto agora, então está onde se traga aquele piso que estava preparado, então não se cubre esse piso com asfalto, pôs para não retoma em Gilbispo. Portanto, esse é o mesmo projeto, é o mesmo contrato. O candidato Austelino Correia promete forte aposta na habitação social em Gilbispo e coloca em foco no programa de desencravamento das localidades de Santa Catarina para dinamizar a economia da região norte. Tem um programa de desencravamento, porque desencravamento é um elemento importante para dinamizar a economia de conselhos, de economia de localidades, sobretudo localidades que têm potencial agrícola forte, como é o caso de Santa Catarina, como é o caso de Boa Entradinha e Picos Vermelho. Não está concluindo a estrada ali, não está concluindo a estrada de Xanditanque, Palha Carga, entre Picos, Dereda, Xandilagoa, Laranjinha, até Bencontradinha, Nataliel, a chá de leite e charco, via Ribeirão Manoel do Tom Batouro. Têm resultados de nossa governação e não têm proposta para os próximos cinco anos. O programa do MPD terminou com passeata nas ruas da cidade de Assumada e contactos porta-a-porta. Austelino Correia e equipa deixaram resultados da governação atual e falaram das propostas para Santiago Norte para os próximos cinco anos.